e eu vou chegando aqui na garagem começando mais um vídeo vamos ver se eu vou conseguir tirar meu carro daqui né velho vai se eu conseguir tirar meu carrinho porque tá cheio aqui né mano olha as bozinas de sopro de velha carroça ford mas a gente comprar um carrinho melhor a gente comprou um carrinho aquele carrinho que não é de roça tá ligado esse carro aqui é bonito ele é bonito mas tá na hora a gente pegar um melhor mano eu tô achando que meu mod gráfico sumiu velho sei lá eu acho que o mod gráfico sumiu mano era para estar mais diferente mas tá de boa só nesse vídeo próximo a gente dá uma mexida o carai porra dá uma batida ali velho até um pouco FPS ficar buzinhando feito uns louco ali velho deixa eu fazer o seguinte vamos na garagem quer dizer vamos ali no banco vou dar uma olhada para ver quanto de dinheiro que eu tenho velho dependendo do tanto que eu tenho eu acho que eu vou comprar um outro carro poxa o modo gráfico não tá funcionando a gente você não ver e semana a gente tá seguindo porque o irmão o irmão ela tomou a bala já então o seguinte entendeu é eu tô precisando aí de de pegar leite eu já me indicaram aí eu é uma com suas características de cabelo verde entendeu moreninho com a bala branca como é que faz aí vou pegar leite irmão fala aí para mim essa hora que é a fora de comercial a hora fora de tá aí que mosquito mano que é que ficou do que tio tá doido porra a parada é o seguinte mosquito cara para o seguinte aqui que eu não tô a gente tá assim não é hora tá ligado de tá atendendo o pessoal mano se eu quiser agora a fazer uma parada fica mais cara mano na real agora é hora de descanso né mano então irmão é porque ver eu cheguei lá na fazenda do senhor entendeu avisei e tudinho para tentar falar com segurança eu fui recebido a tiro então sem fazer nada entendeu irmão aí fica difícil provavelmente você entrou na fazenda né você não pediu eu cheguei lá eu avisei no do Twitter que a lá entendeu aí quando eu cheguei eu cheguei lá chegar até pela parte da frente a gente cara postou botou arma em mim aí eu falei não pera aí eu só quero falar só quero pegar meu leite aqui acho que ela tem leite não tem leite não vai vai mano mas como é que você vai pegar leite se você nem pagou ainda velho então ia lá para conversar com o senhor tem que ver essa parada direito velho tá estranho isso aí tranquilo meu irmão então então quanto é para pegar o leite lá agora para o senhor já agora tá minha cara lá meu número 25.000 cara já semana tô te falando tô te falando que tá na hora errada tio agora é hora de dormir mano tá querendo a parada agora tem que ficar de dia tipo não tô trabalhando agora caraca mano vai acordar as vaca ela vai acordar as vaca aí uma bagulha sei lá depois demorou amanhã ou quiser pagar agora aí tá tranquilo aí vai para você tio vou vou esperar amanhã então cara valeu aí valeu demorou porra sou infelimentos é um pobre na nossa cidade pode crer mais leite lá que vai ficar rico 9 960 mil velho 960 mil a gente tem 100 150 mil caro então a gente tem 810 mil tá rico hein tá rico hein quanto é que eu vou por viagem aí na no leite eu falei aqui nem saiu no jogo pra que eu posso sair de garantir um eu posso pagar mas posso que ela tem meu dinheiro também entendeu como é que é o negócio quanto é que eu ganhei por viagem o que que é que você falou ou ela agora não saiu a voz aí quando eu como é que é o negócio não tem dia que você falou uma quanto é que eu ganhei por viagem quando eu faço colheita aí a média de uns 10 a 15 mas o que com com quanto no inventário e no carro só na mão você botar no porta-malas sei lá mas depende do seu carro tio te passando informação de 10 a 15 mil mano a beleza então então vou seguinte o senhor vai estar disponível daqui a a deixa eu ver 30 minutos porque infelizmente aí eu só tenho 10 mil no banco entendeu tá bom ver mas você voltar aí depois a gente tiver essa parada aí demorou eu posso o seu número porque agora eu vou trampar de trigo entendeu já arrecada um dinheiro já já lhe pago já entendeu demorou eu faço os trigo aí é 7049-0121 7049-0121 já volta aí mano só o segundo 7049-0121 tem qualquer coisa dá um toque valeu valeu o que demorou demorou esse cara aí deixa eu passar com essa marra toda aí tá ligado onde na da loja de carro vamos dar uma olhada rapidão a mano meu modo de gráfico sair porque tio deve ter atualizado o 5m aí deve ter dado alguma coisa né não tá com a mod gráfico zito não mano eu acho que não eu acho tá um pouco diferente tá vamos chegar aqui tá mano você fica perguntando que mod gráfico que eu uso cara eu uso o make vision alguma coisa cara make vision logo alguma coisa assim velho e tem os números tá ligado eu não sei qual completo não então o carro ali que tá chegando de fininho tá ligado só olhando chegou outro tá muito estranho essa porra tá ligado os cara tão meio que querendo alguma coisa mano bagulho é ouça aqui tio deixa eu ver uma parada aqui rapidão visualizar carro a gente precisa visualizar não primeiro vamos ver é cadê cadê como é que é comprar se fosse para comprar a melhor olhar né mano visualizar aqui mas não vou ver qualquer um não é igual isso aqui quer né olha que carro é esse ixi ah esse carro é aquele que que eu acho que os cara fica pulando né mano os cara fica pulando aqui esses carro aqui tá ligado parece low rider sei lá mano esse aqui é dois milhões tá ligado tipo tipo carro assim não precisa nem de olhar porque eu não tenho dinheiro para comprar mano olha os carros tio ó é bonito é bonito mas eu não tenho dinheiro para pegar esse carro não né mano olha é uns carrinho ó tinha um carro barato acho que é 50 mil carro mano deixa eu ver aqui se eu acho ele calma aí acho que é ele que eu vou pegar que eu achei ele muito bom captiva nossa olha essa captiva autônoma para trás deixa eu ver ela aqui eu não quero pegar um carro caro não cadê 500 mil ferrari f4 500 mil a ferrarizinha calma aí 500 mil essa ferrari velho não é por nada não tio essa ferrari não é feia não velho olha isso aqui esse motorzão mano caraca é diferente é mano a frente a frente a porta-mouse e atrás é o motor velho caralho é ruim não em 500 mil velho tá na lista tá na lista vamos ver é mas eu quero ver o carro que eu falei mano fiat touro já ativei ele na minha vida essa fiat touro aqui há alguns dois anos atrás quem lembra quem lembra a fiat touro em que cor que era fiat touro deixa aí nos comentários que cor que era pouco sabem pouco sabe outros vão olhar os comentários e vão falar que sabe também mas fazer o que eu quero só achar o era esse gol não não era esse esse aqui é maneirinho também um gol mas não era esse era outro é parecido calma aí que eu vou achar ele ronda fit não não é ronda fit porra tá de brincadeira acho que é esse não também não é esse velho e x35 nossa parecendo aquela captiva mano mano certeza que o cara usa o mesmo modelagem da captiva velho olha isso tá parecido demais velho ah eu acho que era o veloz era ele mesmo mano 50 mil se liga nesse carro mano olha esse veloz teve aí deixar ele todo escurão tá ligado todo pretão olha interior dele top pra caramba tá ligado não é nada de coisa tá tudo certinho mano esse carro é 50 mil só velho eu acho que é um investimento muito top velho cinquentinha mano no veloz ter porra cinquentinha a gente pode de boa né mano cinquentinha não vai fazer muita coisa não vai que vocês acham eu acho que vou pegar ele hein o veloz terzinho vou pegar o veloz terzinho mas aí eu tenho que guardar aquele carro ali senão vai dar ruim tá ligado vai dar ruim mano vamos fazer o seguinte eu vou aguardar aquele carro acho que eu pegar aquele veloz terzinho vou dar uma tonadinha nele e bom viu vamos ver como é que é o bichinho que esse carro aqui é mais só quando tiver gente tava trabalhando aqui agora para andar na cidade tem que ter um carrinho diferente né mano eu acho que aquele veloz ter ali é outros 500 mano eu acho que o preço que ele tá ali é difícil você ver um veloz ter daquele jeito por cinquentinha só aí mano você é a doida carai vai tá uma escuridão um breu um breu vocês não estão entendendo ah o vídeo vai ser curto em semana passada os vídeos foram longo pra caramba vai falar que não ficou longo teve uns que não deu muito vídeo mas é deu ou porra mas aí tá de zoas né tio porra vai ficar parado em cima mano agora vou ter que ir a pé para lá velho pela carona mas eu já bati numa moto no carro do cara ali vai ficar puto vai querer me dar mano tem que ir lá correndo tiveram poucos views entre aspas né mano só um eu acho que se eu não me engano não tem poucos né acho que foi aquele cinquenta e poucos minutos velho isso que é que a intenção daquele vídeo era só para editar mano essa tipo é só para fazer estreia tá ligado mas aí eu dei mole aquele lá de moda dá para deixar com os 30 minutos tá eu vou fazer um cortezinho que eu vou correndo até lá para comprar comprar ah tem que tirar o dinheiro né ou não é tem que tirar dinheiro eu não sei acho que não acho que eu não preciso tirar o dinheiro e já desconta automaticamente do do banco realmente realmente creio que né mas eu vou levar porque eu não quero voltar aqui para pegar dinheiro não chegamos aqui no local já que a gente tem um carrão top agora a gente vai ter um carrinho top né mano é um carrão top top aquele lá que carrão agora a gente vai ter um carrinho top Hyundai Veloster comprar e essa e as baby agora sim agora a gente tá de Veloster tio olha esse carro mano na moral vai falar para mim que esse carro é feio velho se eu ver comentário falando que esse carro é feio eu vou dar banho de 38 anos brincadeira mas na moral velho não tem como esse carro ter feio velho eu não sei como é que tá na edição para você mas que bicho bonito velho vamos ver se corre é não é um carro assim meu deus vou dar uma fuga até porque a gente não vai né mas top em eu já gostei mano do jeito que tá aqui bichinho tá bonito velho mas bora lá dá uma mexida calma deixa eu virar aqui e não tem nenhuma policia aqui vou vir pela pessoa pá mano do céu velho esse carro é muito lindo velho oi quem na moral velho eu não posso ler comentário falando que esse carro é feio não velho aí não né aí você tá de sacanagem né mano cara o carro não faz curva e aí a gente já tá com preju aqui puta que pareça tem medo eu sou mecânico né mano mas tipo é eu vou ter que ir lá para oficina e não vai ter como ainda bem que eu sou mecânico eu consegui quebrar um carro que eu acabei de comprar meu Deus do céu vou levar para oficina ali para dar uma mexida beleza aí agora a gente já tá na contramão e quase bate de novo meu Deus vambora vambora aí é foda é mano carro remendado já na primeira curva aí quebra nós né mano tá doido eu vou chamar o mecânico depois vem aquele careca lá mas que careca já julgou nós de morte já tio nossa amassou bonito o carro hein puta que pariu mano não dá nem para ver por baixo porra acho que tinha um lugar pode que já vi em algum lugar mano que dá para armar esse carro aqui para gente olhar pelo menos por baixo dele tá ligado é que esse carro é muito muito rasteiro e aí eu não consigo olhar embaixo dele não podia ter segura esse carro e mandando tempo de pagar o seguro velho deixa eu pegar equipamento aqui disso para soldar ali mano pegar esse aqui mesmo é o bem não tá funcionando mais não tá apontar é o que mano não tá funcionando não mano aqui não tô com frio mano ué cadê o bem mano e não tá funcionando aí funcionou funcionou que esse equipamento aqui não é esse aquele ali mesmo que você como compressor né mano compressor de ar isso aqui é compressor de arte eu acho que aquele equipamento ali mesmo tá tranquilo a gente não é mecânico de verdade na real fiz curso mas não para comprar essa área mas calma aí tá tá tranquilo vamos desamassar isso aqui por quê que a gente vai desamassar isso aqui né mano que o animal comprou um carro e já bateu mano quem nunca duvida deixa nos comentários quem nunca comprou um carro bateu mano todo mundo bate o carro quando compra martelar aí tô usando um martelinho de ouro aqui da empresa pá tranquilão tranquilão pode ah o cara vai querer fazer o pagamento mano caralho gente aí o cara vai pagar a metade do carro mano ele vai pagar os 25 mesmo é impossível cara fazer isso velho aí você fala assim porra não cobra dele isso tudo não será será que eu não cobre vamos ver vamos chegar lá vamos ver mano se bobear o cobre 30 já deu para dar aquela desamassada de boa agora vamos só soldar aqui é porque não teve dando muitos danos tá ligado acertar veículo só soldar um pouquinho aqui pá tá tranquilo mais um pouquinho juntar as duas partes tem que ser aqui aqui do outro lado né mano tá para poder acertar certinho tranquilo aqui agora só parar é que vocês falam assim a maia tá acertado não tá não tio tá não tem que soldar dos dois lados que foi lá e aqui também que deu aquela aquela pancada mano então esse carro aqui não é bom para fazer curva já ficamos cientes disso bora lá direto nem vou dar mexida esse carro não mas qualquer coisa a gente dá uma mexida no próximo vídeo vídeo vamos lá direto lá na fazenda tem um cara lá esperando nós só a gente não bater de novo negócio é para frear ele que ele é difícil ó é a gente vai ter que ir lá melhorar o freio só mano a primeiro vamos lá na fazenda esse cara vou com esse carro aqui mesmo a gente já tá testando ele nossa velho que carro é esse tio ou acho que foi um dos melhores ah tô com o mod gráfico sim tô com o mod gráfico assim que essa chuva aqui não me engana olha os estalos está lá ó ó ó ó ó ó ó caraca aí na moral o melhor carro que eu já comprei não tem como não velho cinquentinha só velho o cara vai pagar a metade agora a cara é praticamente de graça mano esse leite tá me dando muito dinheiro e eu já tô pensando e aí mano passar isso para frente a gente continua deixa aí mano deixa nos comentários a gente continua no leite a gente vende compra outras coisas tá ligado que se a gente for vender a gente vai ganhar uma nota ali mano esse leite hein cara fica e a gente quer não pagar muito nessa fazenda não tá muito aquele cachorro para lá então e ele bicho tá cheio de dinheiro ó ó ó ó ó ó ó ó o estadinho estadinho tá tá vamos ver se o cara vai estar aqui em cima Ah não meu irmão aí não mano opa aí fica difícil né mano olha que você fez com o meu carro velho você que é o o seu pão e a mão porra mano você bateu no meu carro velho você bateu no meu carro tio Eu bati? Porra Bati não, olha só O carro tá todo arranhado na frente, véi Oi, pra mim tem um espaço aqui ainda Porra, aí fica foda, hein, mano Porra Óbvio, tu tirou a moto do cara, arranhou o carro dele Ah, mas eu pago, sem problema Pra mim tá tudo certo aqui Porra, que quebrou o farol Aí fica difícil, mano Quem é que me chamou aí, mano? Quem é que me chamou aí, véi? Eu, eu, eu Cuidado que tem um cara muito bravo na fazenda com arma Ele quase matou o Gordão, o Gordão tá com medo, cara Tá onde o cara tá? Você que é o seu Tonhão, né? Ele foi embora, com a móvel ele Pra lá, ó Vamos subir, mano, sobe aí, sobe aí Entendeu? Sobe aí que a gente vai dar um jeito Porra, os caras batem no meu carro de novo A primeira foi eu, né, mas agora, porra O cara tá na minha fazenda assim, tipo Vou ficar na chuva, não, mano Esse cara de novo aí, mano Esse cara de novo, mano Não corre não, não corre não Mas irmão, vou te dar uma coronhada Sem ficar aqui agora, hein, tio Que que é que você quer, irmão? A gente tá conversando só, vamos ver Vem cá, que história é essa? Que que é que você tá querendo, irmão? Você tá aqui agora? Que história é essa que você tá inventando piadinha Com o meu nome aí? Que piadinha, tio? Você tá ficando doido, irmão? Que piadinha que você me chamou de Vera Verão? Tava lá na praça hoje Ah, mas aí você que pegou o apelido, irmão Você deu mole, você deu mole Pegou o apelido, tio Tô logo falando pra você Não tem esse negócio de apelido, não Não, irmão O negócio aí é só peixeira e nossa pistola, irmão Você tem de caldo de alface Eu não sei o que te chamou de repoudo estragado, irmão Não, não quero nem saber, tio Eu não quero saber, não, irmão Acho que o melhor dasado é a minha propriedade aqui Porque se eu matar Eu vou tá dando a lei, tio Vou tá dentro da lei, irmão Mas, ó Fica alerta, tá ligado Demorou, tio Vocês sabem onde é que eu tô aqui, tá ligado Tá tranquilo Demorou, demorou então, irmão Demorou Demorou, irmão Já tá falando muito Tem uns caras mirados aí já Já tem uns caras mirados Acho que é melhor ir varando Tira geral aí Não vai atirar não, irmão Não vai atirar assim não, tio Fica esperto Não vai atirar mesmo Logo falando pra tu, olha Outra gracinha aí com o negócio de vera-verão O bagulho vai ficar louco Tranquilo, irmão Tranquilo, tranquilo Basta daqui logo, não Que dão um tiro nessa testa sua, vera-verão Você vai ver Fala, irmão Fala Chega aí Vai ficar na chuva não, porra Os caras com um negócio desse dá até medo, mano Chegaram aqui com a peixeira Deixa ele Acho que não tava armado aqui, mano É, aqueles fogos de palha, mano Dá um papo É, o senhor tá precisando de segurança aí durante a noite? Rapaz, por enquanto não, mano Já tenho segurança já, mano É, mas eu tava vendo uns dias aí Uns três dias Eu passo aqui na frente Fico observando aqui essa casa linda do senhor Daí eu vejo que não tem segurança durante a noite Segurança fica só durante o dia aí Se quiser eu posso fazer segurança pro senhor aqui durante a noite Mas aí já tá, já tá tranquilo já, mano Segurança Não tô precisando do momento não, velho É, eu fiquei sabendo que a noite muita gente vem cá Pegar leite escondido, sabe Matas, vaca aí Pode deixar, pode deixar que a gente tá aqui agora Pode deixar que a gente tá aqui agora Eu dou uma conta disso aí, mano Pra ficar tranquilo Ah, tudo bem Era só isso, mano Tudo bem, então Sim, sim Queria arranjar um emprego aí, sabe Mas aí como é que ficou o centro do meu carro lá Que você bateu, mano? Pô, mano, pra mim tá tudo certo Mas vamo lá, quer chamar um mecânico aí? Não tá certo não, tio Não, eu sou mecânico, mano Eu tinha acabado de consertar meu carro, velho Aí tu vai e arranha meu carro Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tem que nascer Esse carrinho é legalzinho, é um Veloster? Exatamente, é um Veloster Pô, os caras batem assim no meu carro, tio Nem assim não, mano Bateu, paga Tá arranhado aqui, mano Ó Aqui na frente, aqui ó Bateu de frente, tá ligado? Na hora que você tava descendo lá, mano O cara tá dando minha propriedade sem eu poder mandar Não, quanto que tu fala que dá aí? Ó, caramba, essa tua mamãe Como é que é o negócio? Quanto que o senhor fala que vai ficar aí? Cara, como eu vou ter que pintar e trocar um pouco a frente aqui, mano Vai ficar uns 5 mil, mano Pô, 5 mil é muito caro, seu Tenho Não tenho muito dinheiro assim não, seu Tenho Pô, mas aí como é que fica, mano? Ele tava precisando de emprego aí, mano É, em vez de pagar pro senhor Eu não posso fazer a segurança aí durante um período aí pro senhor Mas aí Vai cobrir esse dinheiro aí, então sim Então hoje o senhor faz a segurança só hoje Aí fica como pagamento pra consertar o carro, demorou? Tudo bem, tudo bem Vou ficar por aqui então E se tiver resultado a gente vê essa parada aí Demorou então, mano Fica por aí então Só ver sua identidade aí Quero passar o telefone? Passa sua identidade só pra me dar uma conferida Tudo bem, tudo bem Quero passar o telefone do senhor aí E daí qualquer coisa Não, vou ficar tranquilo Na próxima eu vou te achar Pode ficar tranquilo Se eu quiser no próximo eu te acho, demorou? Então toma conta aí Que eu vou ter que andar mexendo no carro de novo Se alguém vem cá pegar leite Eu chamo o senhor Eu posso cobrar aqui pelo senhor aí E depois se repassar Não, não, só me chamar Só me dar um toque, mano Eu tô aí na área Falou, mano Valeu, obrigado Desculpa aí Não, tranquilo Vai pagar com trabalho, tio É isso aí, irmão Fica aqui na fazenda Já peguei a identidade dele Pra ele não fazer nada de errado Ó a polícia Ó a polícia Opa Tranquilo Parou Desceu do lado Tranquilo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho